18º Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra, a nossa equipe está aqui para trazer o relatório a respeito das ocorrências policiais nas últimas 24 horas em todas as cidades que compõem aqui o 18º. O capitão Leandro conversou com a nossa equipe e falou de alguns acontecimentos, entre eles o roubo de uma moto, uma moto que foi encontrada em posse de um menor, um homem que foi assassinado no município de São Domingos do Maranhão e de uma fatalidade que ocorreu na cidade de Tumtum, por lá, após uma briga em um bar envolvendo dois indivíduos que foram levados até o hospital da cidade, uma técnica de enfermagem acabou perdendo a vida. Confira os detalhes. Na quinta-feira, a guarnição de Santa Filomena, ela fazia rondas pela cidade quando identificou um menor, aparentemente menor de idade, pilotando uma moto e fazendo manobras perigosas. A equipe logo fez a abordagem e ao perguntar sobre o veículo, os documentos do veículo, o menor não apresentava nenhuma documentação. Então, a guarnição, ela foi fazer uma averiguação melhor no veículo, minuciosa, e foi constatado pelo chassi que ela se tratava de um veículo roubado. Esse veículo foi roubado dia 18 de maio, na cidade de Barra do Corro. A gente pegou os dados da vítima para entrar em contato. Foi passado até para o comandante da cidade de Barra do Corro para que entre em contato com a vítima, o proprietário da moto, para que ele venha buscar seu veículo aqui em presente doutra. Isso na quinta-feira. No sábado, começou bem cedo as ocorrências. Tivemos um homicídio na cidade de São Domingos. O cidadão estava na porta de sua casa, quando ele foi surpreendido já com disparos em sua direção. Foram cinco disparos de arma de fogo entre a região do tórax e a cabeça do indivíduo não resistiu. E foi levado ao hospital mesmo só para fazer alguns procedimentos, mas não resistiu. Já na cidade de Tumtum, por volta das 10h30, a guarnição da cidade recebeu a ligação de que estava tendo uma briga. Dois homens iam embriagados, um que estava com café de cerveja e outro com a faca. Chegou no bairro Pissarra, eles já não estavam mais, porque eles se feriram, foram socorridos pela população. Ao chegar no hospital municipal de Tumtum, a guarnição constatou realmente a situação, que um deles havia sido ferido com a faca, arma branca, e o outro tinha sido ferido o rosto com casca de cerveja. Infelizmente, a atendente do hospital, uma técnica de enfermagem, ela acho que ficou muito nervosa com a situação e ela teve um mau súbito e infelizmente veio a óbito. Então isso aí é lamentável, os pêsames aos familiares e amigos da atendente de enfermagem.